e olha rapaziada aqui quem fala é o beck hall e o destaque da semana é o seguinte produção hoje não tem wordpad hoje eu não quero que joga no wordpad eu vou ler a notícia sem wordpad é o seguinte ó hoje vou falar sobre ele silvio santos cadê cadê a produção a bater aqui daquele silvio santos onde está pronto aqui ó silvio santos tá silvio santos pós a vontade com a mulher em foto rara de 2020 imagem foi publicada por patrícia avavanel em sua rede social então tá aí ó essa foto aí e silvio santos ao lado da esposa iris abravadel aí ó camisa vermelha uma uma meia né e um sapato um tênis né aí ó silvio santos e eles é bravanel tá aqui ó isolado em sua mansão em são paulo silvio santos está fora do ar desde o início da pandemia do coronavírus porém seus fãs puderam matar a saudade do dono do sbt no instagram de patrícia avavanel a filha número 4 tá do apresentador publicou uma foto raríssima do pai em 2020 em momento íntimo com a mulher iris abravanel olha que lindo né isso que amor viu ou na telinha apurou que as imagens compartilhadas por patrícia foram registradas em fevereiro deste ano ante a pandemia em olhando estados unidos durante as férias de silvio santos com a família a e com a patrícia portanto não foi desta vez que o público viu como está o dono do baú em sua quarentena bom nas fotos silvio é aliás nas nas fotos silvio iris aparecem abraçados no sofá abraçadinhos igual dois pombinhos com a novelista apoiando as pernas no colo do marido o casal que completou 40 anos de orião em fevereiro de 2020 combinam até a cor vermelha da roupa falei vermelho eu adoro eu amo a cor vermelha já perceberam né pessoal eu adoro cor vermelha vermelho e azul marinho silvio usa um par de tênis enquanto íris não dispensa o chinelão é patrícia publicou além das imagens uma piada de silvio quando o homem se casa a mulher dá 100% de amor ao marido quando chega os filhos a mulher dá 60% de amor aos filhos e 40% de amor ao marido quando chega os netos a mulher dá 30% de 70% de amor aos filhos e 70% de amor aos netos e fica torcendo para que o marido morra logo é brincadeira a gente o dono do SBT retornou ao Brasil em 14 de março na semana em que o OMS organização mundial da saúde declarou é a pandemia do coronavírus por isso não gravou nenhum problema inédito em 2020 nossa gente é desde 2000 é desde do começo do ano parece que tá essa essa coisa né essa coisa do do coronavírus mas quando meu Deus do céu que isso vai passar esse ano o Brasil o mundo todo passou é está passando por uma grande situação econômica a gente fica preso dentro de casa é dentro de casa e o pior que tem gente que não respeita ó eu acredito muito no ser humano eu eu ainda acredito no ser humano eu acho que você é a menoria que não usa a máscara mas só que a menoria já faz a diferença a gente vamos a máscara saia de casa com máscara evite aglomerações vamos respeitar aquilo que o Ministério da Saúde está falando vamos usar máscara é isso aí ó Paulo Silvio Santos e para eles Abrafanel os meus sinceros outros votos de felicidades e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do e até mais